Música Hoje nós aproveitamos o dia de sol e seguimos rumo a represa de Guarapiranga que fica na divisa da cidade de São Paulo e tapecerica da serra em Buguaçu para apreciar a natureza de um jeito diferente, um passeio de barco a vela. Mas antes, vamos conhecer o capitão. Meu nome é Domingos da Silva Júnior, mais conhecido como Mingola ou Mingo. Velejo desde os 15 anos de idade, há cerca de 45 anos. E o contato com a água é paixão de infância. Isso, foi desde a infância que, como meu pai tinha casa, a gente morava em São Paulo, mas tinha casa lá no Guarujá, a atividade, a minha, eu sempre que eu gostava era de ir para a praia, ficar lá, então eram todos os fins da semana e férias sempre na praia e fazendo algum esporte. Praticamente eu faço todos os esportes náuticos e sinto o prazer. Hoje o meu prazer é proporcionar esse prazer para os outros. E o esporte mais adequado para conseguir isso é a vela que permite, que hoje permite que eu leve qualquer pessoa, todo tipo de pessoa, com qualquer deficiência física ou mental e qualquer idade. Levo eles a sentir esse prazer. Fazia isso lá no mar. E lá é mais difícil, a responsabilidade é bem maior e tal, mas a energia é muito mais. Mas era difícil conciliar as pessoas irem para o mar. Lá tem o problema de enjoo, muita gente enjoava, tinha que tomar cuidado. E então a gente deu certo lá. Então eu quis trazer aquela luz que a gente encontrou lá, trazer aqui para São Paulo, que aqui eu entendo que é a maior necessidade. No barco as pessoas se conhecem melhor, que é o que eu gosto mais de velejar. São os laços que a gente cria quando sai todo mundo no mesmo barco. É hora então de entrarmos no mesmo barco. E vocês vão junto! O veleiro do Mingola foi adaptado para receber com muito carinho e conforto todos os passageiros. Tem capacidade máxima de 20 pessoas e a reserva do passeio é feita com antecedência. E a gente está num veleiro, né? Qual que é a diferença de um veleiro para um barco tradicional? Eu sei que o vento é muito importante. Então, tem uma diferença básica, né? Que pouca gente tem essa consciência. Quando a gente vai fazer um movimento, a gente tem que empurrar alguma coisa para trás. Ou seja, no nosso passo, a gente empurra a terra para trás. O veleiro anda para frente e não empurra nada para trás. Isso dá uma sensação terapêutica de tranquilidade. E ainda tem o silêncio que não tem motor ligado. E gera um bem-estar. É uma diferença grande. Por isso que a turma vem para velejar, vem é como se fosse uma terapia individual que todo mundo faz ou em conjunto, né? Até porque também a gente pode levar como um ensinamento de que para a gente alcançar algo, para a gente andar para frente, a gente não precisa empurrar ninguém para trás. Mesmo que o vento esteja contra, a gente não consegue encarar o vento de frente. O veleiro tem que ter um ângulo. Mas eu uso muito, muito disso na minha vida cotidiana. Quando estão surgindo dificuldades, a gente para, dá um ângulo, olha direito e eu velejo na experiência. Perfeito. O vento está bom? Bora velejar. Vamos lá. Quando a gente vai velejar, a primeira coisa é fazer, identificar a direção em que está vindo o vento. A gente sente isso, se não tiver nenhum mecanismo assim, né? Nas orelhas aqui, a palma da mão, a parte fica mais gelada. E você observa as ondinhas, a direção onde vem, de onde estão vindo as ondas. Para andar, é necessário fazer pressão na vela com o vento. E por isso, o barco é composto por diversos componentes. Mastro, quilha, leme. Então, toda vez que você está velejando, você não pode esquecer da vela, porque ela é quem vai direcionando. Ela é o seu volante, não pode parar. Regula as velas na posição conveniente. E aí você vai num rumo. Aqui na represa, como é curtinho, são 10 minutos, aí 15 minutos, você muda de rumo. Aí muda as velas. No mar, você regula as velas e fica horas sem mexer nas velas. Seguimos no passeio, apreciando a natureza e, claro, com a brisa no rosto. Você nunca mais vai esquecer na sua vida esse momento que você está passando aqui. Que é o que eu gosto de proporcionar. Pena, porque por causa da Covid, você não pode tirar essa máscara, que eu gostaria de ver o seu sorriso. Estou soindo com os olhos, olha. Dos olhos você vê que ela está sentindo uma coisa muito agradável. Isso é um movimento terapêutico. A pessoa que dirige o barco chama timoneiro, que dirige o timão. E o timoneiro vem da palavra timo. Timo é uma glândula que, na verdade, está em cima do coração. Eu estou falando nela, o vento está aumentando. É, que dirige, que você dirige a sua vida através desse timo. Que você procura, sente o que é melhor para você. Então, é o timo que fala. Por isso, o timoneiro. Por isso, ele direciona o nosso passeio, certo? Isso, isso. É o sentir no espaço. Então, eu acho que é o que a gente sente, assim, é o amor da mãe natureza. A mãe natureza de Nossa Senhora, que você que está aqui, eu posso falar que a gente vê em Nossa Senhora. Isso daqui é como se a gente estivesse recebendo um abraço da mãe natureza. A vela também aproxima corações, sabia? A história de amor do Mingola e da Adriana começou no mar. Minhas amigas me levaram a um passeio no Guarujá, na praia. E começou toda a nossa história de união, por causa da admiração do que ele faz. O trabalho de união e de todo esse sentimento de estarmos todos no mesmo barco proporciona. A Adriana é responsável por organizar e agendar os passeios. Ela comanda na terra e o capitão na água. E quem é que pode fazer esse passeio e velejar com vocês? Nossa, o... Todos os seres humanos, todas as possibilidades. Desde bebezinho, assim que sai da barriguinha da mamãe, que já sai com esse balancinho, remete ao intrauterino, a água e o balancinho que ele estava. Então, até os bebezinhos muito pequenininhos ficam bem calminhos e adoram essa experiência. Até nós, crianças, até mais de 100 anos, qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de necessidade especial, o barco atende porque tem uma configuração que proporciona muito conforto e essa alegria e essa experiência realmente maravilhosa de estar com a natureza, estar com as pessoas no mesmo barco. O coração fica quentinho de ver todo mundo sorridente aqui. Para o nosso coração, é poder, como casal, a gente teve isso e poder proporcionar isso para todas as pessoas da face da terra. E a alegria do momento contagia todo mundo. Com direito a música e tudo, nos divertimos dançando. Tem alguma história, alguma experiência que tenha te marcado durante toda essa trajetória no veleiro? Nós tivemos a ideia, deu vontade de fazer uma experiência com as crianças especiais da PAI. E isso aconteceu, foi viável a gente fazer. Eu tinha até ajuda de muitos amigos que são bons. E nós colocamos um monte de criança aqui especial e foi um maior sucesso, né? Que eles parece que a alegria e o prazer que eles manifestaram era maior que aquilo que normalmente as pessoas manifestam. A partir daí, nós começamos a fazer alguns passeios estudando isso. E eu tive, nós fizemos durante dois meses, uma vez por semana, um passeio com oito autistas. E a partir daí, eu com os autistas que me ensinaram o que é puro e importante que hoje eu uso com os adultos. Depois de uma hora de passeio, é hora de embarcar em solo. Passeio concluído, foi uma experiência única. A gente sente Deus presente o tempo todo. Muito obrigada por essa experiência e muitos ventos para vocês. Obrigado vocês. Venham e voltem sempre. Voltaremos. Beijo para todo mundo. Tchau.